MÚSICA Vá aparecer aqui agora um card Eu queria que vocês dessem uma olhadinha no vídeo E depois voltasse para esse vídeo, beleza? Bom, galera, se você já assistiu o outro vídeo E você viu que Muita coisa vai mudar e muita coisa boa Vai vir para o canal Porém, galera, o seguinte Hoje eu estou aqui para fazer a unboxing Da minha mesa gamer muito top Sou muito da hora, velho E linda aqui, velho Igual a festa É igual a mim, porque eu sou muito Eu sou muito foda Bom, galera, eu vou pegar agora a câmera Que na verdade ainda não é uma câmera Mas eu vou comprar uma câmera também Ainda é, eu estou usando o meu celular, tá bom? Eu vou pegar agora a câmera do celular E a gente vai dar uma girada aqui Para mostrar para vocês a mesa gamer Que está muito top Eu espero que vocês escutam de verdade E, ó, quando vocês virem a mesa Por favor, deixem no comentário aí O que é que vocês acharam Se vocês gostaram É muito importante para mim E eu leio todos, mas todos Comentários de vocês, beleza? Esses vídeos eu não estou mais dando salvo Para ninguém também, galera Porque é um vídeo diferente Dos jogos lá do Minecraft E outros jogos que vão vir Para o canal, beleza? Então eu vou mostrar para vocês agora a mesa E já chega de conversa de choromela Vamos para lá Boa, galera! Agora eu vou mostrar para vocês agora Como ficou a nossa mesa gamer Tipo assim Eu particularmente gostei muito Porque está muito top Então eu espero que vocês gostem também Eu quero que vocês deixem aqui no comentário O que vocês acharam Se vocês gostaram Se gostaram do design Que eu mandei fazer Assim, não foi fácil encontrar um cara Que fizesse do jeito que eu queria Não foi fácil encontrar um cara Que fizesse do jeito que eu queria, beleza? Mas está feitinho E vamos agora ver Chega de conversa Boa, galerinha! Olha só ela aqui Está top, mano! Mano, está muito linda, velho! Vocês vão ver aí Que ela foi projetada toda Eu vi esse modelo na internet Eu só aumentei o tamanho Eu queria uma mesa maior E escolhi as cores que eu queria também, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês agora Como que ficou ela mais de pele, mano Primeiro é esse detalhe de preto fosforo, né? Que dá para vocês verem aqui Eu não quis o brilhoso Eu acho que o preto fosforo Ele combina melhor com a parte de gamers, né? Ela está um pouco suja, assim Porque já faz alguns dias que ela está aqui E eu não estou mexendo muito aqui Porque eu estou terminando a casa Como eu já falei, né? Segundo, esse detalhe verde Um verde que não é um verde tão claro Mas também não é um verde escuro, apagado É um verde mais brilhoso Ficou muito top Quando eu colocar aqui por baixo Eu vou colocar uns LEDs, assim, coloridos Para ficar bem da hora As cores saindo de dentro, assim Nossa, vai ficar muito top, velho Esse detalhe da perninha da mesa Aqui também ficou bem da hora Tem esse espaço aqui Que dá para colocar aqui Algum enfeite Alguma besteirinha aqui dentro E aqui embaixo, galera Essa parte aqui, ó Dá para correr, né? Onde vai ficar a CPU do nosso PC Para não ficar nada em cima da mesa Eu pedi para ele fazer isso aqui Os fios vão por trás Então vão ficar escondidos A nossa nova tela Que eu já comprei, inclusive Vai ficar aqui com muito espaço Bem tranquilo para ela Então vai ter muita coisa ainda Para aparecer aqui para o nosso setup, beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado De verdade do designzinho da mesa O espaço dela ficou bem grande Então é isso aí, galera Muito obrigado Você que assistiu o vídeo até aqui De verdade, muito obrigado E, mano, ó Não é barato fazer essas coisas Quem faz Sabe que não é barato, mano Mas eu até senti no chão aqui, velho Para ter o maior prazer De mostrar para vocês aí Então, galera Muito obrigado de verdade Por todos que estão assistindo E acompanhando o meu canal Eu não assisti o canal Vai ter muito vídeo Ainda para frente Eu faço isso porque gosto Porque amo, beleza? Então até a próxima Não esquece Deixa like no vídeo Se inscreve no canal Valeu Fum!